Fala aí galera, Gerson Game de volta aqui com o GTA V Vamos testar a moto que eu comprei agora, aquela moto foguete Vamos testar sacaneando os outros, é claro né Vamos perturbar os jogadores, matar os jogadores Porque eles adoram fazer isso comigo Então agora é minha vez Peguei um veículo bom Mas eu tenho que tunar ela ainda pra botar aquele lança-misso né Que não tem ainda Como essa conta é nova, eu tenho que comprar aquele caminhão Comprar aquelas paradas todas Que vocês sabem já né, quem joga GTA aí sabe Aquela organização toda Tem um cara ali no Pia Santa Mônica Vamos perturbar ele Vai variar o controle caiu da minha mão Eu não posso dizer muito porque eles estão ouvindo Mas tem mais para aqueles jogadores no Maze Bang Matei o primeiro né Exileu o cara Quase tô morrendo Ah não Ah não O caminhão ali, se eu tivesse com o lança-coisa, eu já teria destruído. Alguém está me atirando. É difícil mirar a metralhadura nele. Ah, ele já vai entrar no depósito. Entrou no depósito, escapou. Filha da mãe. Segue aí, galera. Eu vou continuar perturbando a galera. Ah, escutem, Tony Prince de novo? A Tony Prince? Você conhece eu. Mason at 9. A nightclub Prince of Liberty City. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Da pra trombar com a moto nos pedestres, você consegue matar porrando, atropelando eles, é maneiro. Tem o cara ali embaixo, vou perturbar ele até a morte. Ui, atropelei. Quando essa moto é destruída Você não encontra ela na garagem não Não consigo encontrar ela não É um saco Tem umas coisas no GTA que tá meio bugado Sei lá E tá tentando me atirar Nossa, atropelei Atropelei bonito Mas não matei ainda Não matei É bem chato pra controlar isso aqui Ui, não Agora não pegou não Agora eu matei Não Ah, matei Sou perturbado Valeu galera, até mais Fui Fui Tchau 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 Tchau